Ação relacionada a obrigação sem prazo em contrato verbal prescreve em 10 anos. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Para o colegiado, nas ações relacionadas a contrato verbal em que não há determinação de prazo para o cumprimento da obrigação, aplica-se a regra geral que fixa a prescrição em 10 anos prevista no Código Civil. O caso analisado teve origem em ação de obrigação de fazer com conversão em perdas e danos. Segundo o autor da demanda, os réus não teriam honrado o compromisso que foi assumido em troca de alguns bens de pagar uma dívida com o Banco do Brasil no valor histórico de R$ 100 mil em 1997. O processo foi extinto em primeiro grau após o reconhecimento da prescrição. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença. O entendimento foi que por se tratar de pretensão de reparação civil, a ação prescreveria em 3 anos. Em recurso especial submetido ao STJ, o autor alegou violação do Código Civil de 2002. Ele sustentou que a pretensão de conversão da obrigação de fazer, não cumprida em perdas e danos, prescreveria em 10 anos. Também argumentou que o prazo deveria ser contado a partir da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, qual seja o pagamento da dívida ao banco. O relator, ministro Mouro Ribeiro, lembrou que a Corte Especial do STJ definiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral que prevê 10 anos de prazo prescricional. Ao reformar o acordo, o ministro ressaltou que a ação foi proposta antes do fim do prazo decenal, após a notificação dos devedores, o que impõe o afastamento da prescrição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto